Olá, galerinha do Circo de Itapevi! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa modalidade, o tecido aéreo acrobático. Galera, esse aqui é o tecido aéreo acrobático, que nós usamos aqui no Circo Espacial e em vários outros círculos. Antigamente, se usava muito a corda indiana. Depois que veio o tecido, o pessoal meio que mudou a modalidade, não que excluíram a corda indiana. Mas o tecido é muito melhor de fazer e machuca menos também, né? Pode mostrar a altura pra eles lá, ó. Vai até a cúpula. Tá? As meninas que fazem tecido aqui no Circo Espacial, elas ficam na altura mais ou menos de uns 8 metros, que é a altura da banquilha, onde ficam os trapezistas. Tá bom? Hoje eu estou aqui com a precizela que está filmando a Paloma Rigoleto, que é uma tecidista acrobática profissional aqui no Circo Espacial. Daqui a pouco ela vai mostrar pra vocês alguns truquezinhos. E até mesmo, quem sabe, subir até a cúpula. Pra começar, percebam que a perna abraça o tecido. Então, o tecido fica no meio das pernas, fazendo essa volta no pé. Então você dá um impulso e enrola. O outro pé serve como apoio para o tecido. Pois sem o apoio, você não consegue travar o tecido. E o importante é o tecido estar sempre travado. Galera, você que está em casa e não tem um tecido aéreo acrobático, eu te aconselho, não faça isso. Tchau. Obrigado.